Salve, gente! Bom, eu sou amigo, parceiro da APAI há muito tempo. E desde o início do projeto Bom Espetáculo, a gente está junto, incentivando ações culturais, enfim, balé, música, cinema, teatro. Então, eu quero primeiro dar os parabéns pelo um ano do benefício do Bom Espetáculo e convidar vocês a participarem dessa festa. O Nelson Freitas e vocês estão fazendo também 10 anos em cartaz, tá bom? Então, sejam bem-vindos, fique ligado na programação. Aquele abraço. Bom Espetáculo!